Oi vizinhos, mostrando para vocês aqui um pouquinho do condomínio 32, onde a gente vê que os blocos já tem, na verdade as janelas estão sendo instaladas, falta estar finalizando o acabamento, estão trabalhando na área do esgoto e trabalhando também na área elétrica, na parte elétrica externa do condomínio. Olha só esse bloco ali, já estão até iniciando uma pintura nesse bloco, nos outros a gente vê que tem uma massa também, que vem bem antes da pintura. E aqui a área externa do condomínio 32, eu estou aqui no estacionamento, essa parte aqui é o estacionamento do condomínio, de um lado tem os blocos, vem a área verde, estacionamento, e do outro lado tem mais blocos. E a gente nota que a maioria dos blocos já estão aí com as janelas sendo instaladas. E agora eu vou mostrar a parte interna do apartamento para vocês, para a gente ver se já tem instalação de portas, ou por enquanto estão iniciando somente com as janelas, né? Vou estar mostrando aqui para vocês. E agora vamos dar uma olhadinha dentro do apartamento do condomínio 32. Bora ver como é que se encontra. Deixa eu ver aqui que bloco é esse. A plaquinha. Essa aqui é a plaquinha do bloco F2. Vamos aqui, à esquerda, filmar aqui, apartamento de dois quartos. Olha, janelinha aqui, já instalada, faltando acabamento, estou aqui na sala. Estou indo agora em direção à cozinha, na cozinha, nessa parte escura da parede aqui, onde não há essa massa branca, virar o revestimento. Tem a janela também ali, já deram início aqui na boneca. A boneca é a proteção aí das encarnações, né? Ali por dentro tem algumas encarnações. Aqui, aqui virar a pia, ali virar o tanque, assim como também naquele lado de lá virar o cano do gás. O que temos aqui é a junta de dilatação, olha só, na parede aqui, a junta de dilatação. E o piso da cozinha é cerâmica, viu gente? Não é o piso, não é o piso laminado, viu? O piso laminado na sala e nos quartos. Aqui é o primeiro quarto, já com a janela também. Lembrando que é o condomínio 32. Aqui, saindo da sala, a gente já dá de encontro aqui com o banheiro. A janela do banheiro já instalada também. A janela do banheiro já instalada. Shaft também aqui, já estão trabalhando na área do shaft, que é a proteção também dessas encarnações. E já estão aqui também trabalhando na parte do rebaixamento de teto aqui, do banheiro. E aqui é o segundo quarto, onde já tem uma janela instalada também. A última vez que eu fiz a filmagem aqui no condomínio 32, não tinha janelas. E agora a gente vê que já tem, viu? Já tem janela, estão trabalhando em algumas partes aqui. interna do apartamento. Aqui é a área externa. Externa, assim, área comum, né? Mais dentro do bloco. Tem um corrimão já instalado. Aqui é o outro apartamento. Com janelinha já instalada também. Faltando acabamento. E é isso aí, gente. Mostrando pra vocês um pouquinho aí do condomínio 32. Já tem as janelas, mas que brevemente, né? Eles irão instalar também as portas. Que ainda não tem as portas nem na entrada do apartamento e nem dentro do apartamento nos quartos. Então, é isso aí. Mostrando pra vocês mais um pouquinho do condomínio 32. Atualizando aqui para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.